Nesse vídeo, a gente vai começar ali implementando o desafio básico da aula anterior, que é criar a parte de Description ali, né? A gente vai criar um componente novo chamado Description. Então, partiu, bora lá! Então aqui, ó, o Description, caso você não se lembre, é essa seção aqui que rola toda a descrição. Nesse vídeo aí, a gente vai criar apenas o HTML, então bora lá! A gente vem aqui no HTML, na felicidade, a gente tem aqui, cadê a section? Cadê, cadê, cadê? Opa, é uma section nova, né? Então eu vou colocar só aqui o parágrafo mesmo, com a parada escrito Description, beleza? Esse é o nosso componente. E dentro desse componente, pra gente já acostumar aí com o nosso emit, vem todo o conteúdo. Como é que a gente pega o conteúdo? Duplo clique aqui, ó, põe no Expect, na felicidade, e clica aqui no Copy, ó. E aí você vem aqui e dá um Ctrl V. Vai no final, Ctrl barra de espaço e um Enter. Salvou, pronto! Tá lá, ó, tá aqui na felicidade pra gente. Eu vou dar um Ctrl V aqui só pra gente conseguir enxergar, ó. Tá toda a estrutura aqui, ó, felizona pra gente sem treta nenhuma, tá vendo? Então aqui tá todo o conteúdo e, teoricamente, isso tem que já aparecer na tela. Pra gente verificar se vai aparecer na tela, a gente vai chegar aqui, ó, e abrir o arquivo, né? Então eu vou abrir aqui, cadê? Vou clicar aqui que não tava aberto. Vou ir até ali, ó, a parte de GitHub. GitHub, deixa eu pegar aqui, o que mais que a gente tem? A gente tem a parte aqui do Marco Bruno Live. A gente tem aqui o HTML, botão direito, e a gente consegue abrir aqui em outro navegador. Quero abrir no Firefox. Selecionado o Firefox, já abriu pra gente, beleza? O que acontece nesse momento? Eu vou te ensinar uma parada nova nesse vídeo. É, o, infelizmente, a gente tá abrindo direto de um arquivo, né? Se a gente reparar aqui pra você, ó, tá escrito file. E toda vez que a gente abre, a gente faz uma alteração, a gente tem que ficar dando refresh, né? Indo aqui no browser e dando refresh. Eu quero parar de fazer isso, eu quero deixar meio automatizado. Toda vez que eu salvar, eu salvar dentro do VS Code, automaticamente atualizar aqui no nosso navegador pra gente. Então, um robô vai, basicamente, dar o refresh pra gente. Isso é uma extensão dentro do VS Code que faz isso, chamada de Live Server. Então, fazer instalar essa extensão junto com você, aproveita e instala, caso você já não tenha ela instalada, beleza? Vamos voltar ali, então, pra gente. Olha que legal. Então, a gente tem aqui, ó, botão A, botão B. Aqui, ó. Se você quiser ir pelo atalho, é Ctrl Shift X. Aí, você abre suas extensões. Você vai procurar uma chamada Live Server. Aí, na felicidade, vai clicar aqui no Live Server, ó. É esse aqui, roxinho, chavoso. Só clicar em Install. Instalou o Live Server, você espera um pouquinho, vai instalar, tal, pronto. Não precisa dar reload, nem nada desse tipo. Tem duas formas de você usar o Live Server. Você vai até o HTML, clica com o botão direito. E aqui vai aparecer um... Cadê um Go Server? Aqui, ó. Open with Live Server. Ou você... Tem três formas, na verdade. Com o atalho ali, né? Você dá o Ctrl L. Perdão, Alt L, Alt O. Pode dar esse combo. Ou, se você preferir, você pode clicar aqui embaixo, ó. Aparece o Go Live. Eu gosto mais desse aqui. Eu clico mais aqui nesse rolê. Ele já dá o Go Live. Olha que interessante. Que já abriu pra gente. E aí abre nessa porta aqui, ó. Chavosa, ó. Tá pro lado aqui. Opa. Deixa eu puxar bonitinho. Aí, puxar um pouquinho pra baixo agora. Legalzão. Então, tá aqui, ó. Tá aberto. Agora, o que que muda? Se a gente alterar esse conteúdo, ó. Se eu voltar ali pra baixo e alterar todo esse texto. Apagar. Eu vou salvar. Vou voltar no navegador, ó. E já não existe mais o conteúdo. Beleza? Porque já foi feito o refresh pra gente. Então, não sou eu que preciso fazer o refresh. Nem você que precisa fazer o refresh. O refresh simplesmente acontece. O Live Server tá cuidando disso pra gente. E o que mais muda, né? Agora, a gente não tá mais abrindo o arquivo. Ele tá simulando um servidor. Imagina que você já tivesse colocado esse site no ar lá. Igual a gente fez com o que a gente colocou no site do GitHub. Tá simulando que existe um servidor igual o site do GitHub, ó. Aqui você pode ver, ó. Tá. Isso aqui é o endereço de IP da sua máquina. A gente chama também de localhost. Você poderia colocar aqui no lugar localhost que também vai funcionar. Beleza? O IP local da sua máquina. Toda máquina é assim. Todas, todas. 127.0.0.1. É o IP. Mas também pode usar um alias que é o localhost. Top. Então, assim você pode abrir em qualquer navegador. Se eu fechar aqui. E abrir no Firefox aqui, ó. Na felicidade. Vamos abrir no nosso Firefox, ó. Então, vou abrir aqui no Firefox. E pronto, ó. Tá funcionando normalmente. Da mesma forma como funciona com o file, ó. Repara que aqui em cima, ó. Fica com o file. É outro protocolo. Eu não vou entrar a fundo aí nos protocolos. Senão, eu ia me estender demais. Mas caso você queira estudar sobre isso, você tem que estudar sobre o protocolo file e protocolo HTTP. Protocolo HTTP é o que a gente usa pra acessar todo o site. Tanto que no comecinho lá da web, você tinha que escrever. HTTP dois pontos barra barra. Hoje a gente não escreve mais, mas o navegador continua escrevendo pra gente, né? Tanto se você clicar aqui, ó. Você consegue ver. Ah, mentira. Não consegue. Ah, consegue sim. Desculpa. Tá aqui, ó. Consegue ver o HTTPS ou o HTTP no começo. Top. Ah, não tô mostrando. Desculpa. Aqui, ó. O HTTP e o HTTPS. Tá vendo, ó. Aqui na suavidade. Você consegue ver esses dois, ó. Legal? E aqui você vê o file. Então, esse HTTPS que você vê aqui, ou o HTTP, é o que que diferencia os dois? Só de curiosidade mesmo, de novo. O HTTPS, o Szão ali, basicamente, é de security. É um protocolo seguro. Eu não vou explicar como no futuro ano funciona a criptografia de ponta a ponta. É uma chave privada, uma chave pública. Isso fica pra outro vídeo. Top. Mas caso você queira procurar, vai procurar por SSL, beleza? TSL ou aí HTTPS. Você vai procurar dessa maneira. Ah, eu tô te passando como que funciona mais ou menos o rolê. Não se preocupa. Você não precisa aprender isso agora. Se você é aquela pessoa curiosa, que precisa aprender tudo sobre tudo ao mesmo tempo, cuidado. Vai com calma. Respira e espera que esse dia vai chegar. Mas se você quiser aprender agora ali, só dá uma olhadinha por cima. Não esquece de voltar e olhar pro curso. Não cair na bola de neve de você ficar aprendendo uma coisa que você não vai usar nesse momento. Então, você não aprende. Você não segue o seu fluxo de aprendizado, né? Você não começa a aprender multiplicação antes de somar. Então, seria meio louco. Saber multiplicação antes de somar. O mínimo estranho. A gente vai com calma. Se a gente somar, você sabe que existe multiplicação, mas você vai de boa. Top. Então, não esquece. Instala o Live Server e agora, daqui pra frente, a gente vai usar o Live Server ali. Então, não vou precisar ficar mais dando um refresh, né? Eu posso voltar o conteúdo aqui com o Ctrl Z. Eu vou salvar. Vou dar um Ctrl B aqui só pra sumir. E se eu voltar ali no navegador, a gente já vai ver que o conteúdo tá aparecendo. Ah, se um dia não aparecer. Putz, abri o Live Server e não apareceu. Fica tranquilo. O que você tem que fazer? Derrubar o servidor e subir de novo. Como que você faz isso? Vou mostrar aqui pra você também. Não tem nem muita crise, ó. Aqui embaixo, ó, tá escrito Porta 5500, certo? Você vai clicar na porta, ele vai dar Stop. E aí, você clica de novo, ele sobe de novo. Uma vez subiu de novo, você vai lá, copia o texto e pode usar no seu navegador de sua preferência. No meu caso, é o Firefox. Eu venho aqui e colo aqui de novo, beleza? Funciona sempre da mesma forma. Só que você pode subir mais de um Live Server, ter mais de um projeto. Aí, ele vai criando Porta 5501, 5502, 5503. O próprio Live Server vai gerenciar isso pra você. Então, é suave e tranquilo, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Como que a gente... O HTML ali do nosso componente, mas isso é bem simples, eu já sabia, né? Por causa dos vídeos anteriores. E o Live Server já pra você ir se abentuando aí com esse ambiente. Aí, você pode estar pensando... Por que você não mostrou antes, né? Porque eu não precisava, beleza? O fato de eu salvar o arquivo, mostrar o resultado que estava e dar um refresh ajuda no aprendizado. Então, por motivo didático, eu não mostrei antes. Eu queria mostrar o estado anterior, beleza? De quando a gente altera o código, o estado posterior que a gente colocou o código. Então, por esse motivo, eu não instalei o Live Server. Agora, você já se virou. A gente tá no sexto módulo, beleza? Do ponto de vista geral, a gente tá no sétimo módulo. Porque começou no módulo zero, agora você tá suave, né? Então, valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho